Aí, é o baile dos vigaristas, a fonte dos Mandela, hein Aê caralho, patrão deixou o carro comigo, viado Sabadão, não teve jeito, tava de folga, falei vou colar no Bega Passei no Bega, passei no Elipa, no caminho do Doze do Singa Eu lancei logo esta, pega a visão Atenção piranhada, Didi Tetelta Foi no caminho do Bega, no caminho do Elipa Que eu comi três putas dentro do uno da firma Que eu comi três putas dentro do uno da firma Foi no caminho do Bega, no caminho do Elipa Que eu comi três putas dentro do uno da firma Que eu comi três putas dentro do uno da firma Que eu comi três putas dentro do uno da firma Foi no caminho do Bega, no caminho do Elipa Que eu comi três putas dentro do uno da firma Que eu curte 3 puta dentro do Uno da serma Que eu curte 3 puta dentro do Uno da serma Foi no caminho do BEGA, no caminho do Elimpá Que eu curte 3 puta dentro do Uno da serma Que eu curte 3 puta dentro do Uno da serma Que eu curte 3 puta dentro do Uno da serma Aí carralho, patrão deixou o carro comigo, viado Sabadan, não teve jeito, tava de folga Falei vou colar no BEGA Passei no Bega, passei no Elipa No caminho do Doze do Singa Eu lancei logo esta Pega a visão Atenção piranhada, Didi Teteuta Foi no caminho do Bega No caminho do Elipa Que eu comi três puta dentro do Uno da Sisma Que eu comi três puta dentro do Uno da Sisma Foi no caminho do Bega No caminho do Elipa Que eu comi três puta dentro do Uno da Sisma Que eu comi três puta dentro do Uno da Sisma Que eu comi três puta dentro do Uno da Sisma Foi no caminho do Bega No caminho do Elipa Que eu comi três puta dentro do Uno da Sisma Que eu comi três puta dentro do Uno da Sisma Que eu comi três puta dentro do Uno da Sisma Foi no caminho do Bega No caminho do Elipa Que eu comi três puta dentro do Uno da Sisma Que eu coloquei três pontas dentro do ônibus da firma Que eu coloquei três pontas dentro do ônibus da firma Atenção piranhada, Didi, Didi, Teuta